O programa de hoje e a forma como vai decorrer provavelmente vai mais ao encontro de certas representações, ideias que já estão fortes na vossa identidade, na vossa consciência e os nossos convidados de hoje são Dom João I, o de boa memória e a sua esposa, Dona Filipe de Lencastres. Um casal muito conhecido da nossa história. Eu atrever-me a dizer que do vasto panteão de reis e rainhas portugueses provavelmente serão os mais reconhecidos por vós e por isso, se calhar, hoje trarei menos novidades para este episódio. Mas vamos, ainda assim, tentar dar aqui algumas novidades. João, como vimos na sequência de episódios anteriores, chega ao trono depois da crise de 1383-85, com uma série de batalhas decisivas, nomeadamente duas, Atuleiros e Alves Barrota, onde tem o apoio de um exército absolutamente fiel, organizado, disciplinado, imbuído das táticas modernas britânicas, nomeadamente, que Nuno Álvares Pereira, um anterior convidado dos mitos e mentiras da história, também reinterpretou e analisou e, por isso, é com muita força que, em 1385, nas cortes de Coimbra, um até aí mero irreles, permitam-me a expressão, bastardo real, que ainda assim tinha sido mestre da ordem militar de aviso, que não é coisa pouca, porque é uma ordem militar que garante a defesa do norte-alentejano e de outras regiões do território português e é uma ordem que, normalmente, é entregue aos príncipes de sangue da coroa, tal como Santiago, tal como outras. E, por isso, o João não é propriamente um desconhecido quando chega às cortes de Coimbra, em 1385 e é defendido por um dos mais brilhantes magistrados e jurisconsultos portugueses da época, falo do doutor João das Regras, que chega à Coimbra e põe as coisas muito claras nas cortes, aos vários grupos sociais. Mas, senhores, temos perante nós a escolha entre o futuro e o passado. E, efetivamente, a escolha vai ser a escolha do futuro. Vai ser a escolha da linha independentista, da linha desenvolvimentista também, atrever-me a dizer, e já veremos porquê, que João I vai perfilhar. Este rei tem também uma grande preocupação. A preocupação, chamar-lhe-ia tripla, primeiro, do seu casamento, evidentemente que o seu casamento tinha que ser muito bem escolhido, e a escolhida será Filipe de Lencastre, princesa britânica, da casa de Lencastre, filha de Dom João de Gante, um homem interessantíssimo e que poderia bem ter sido rei de Inglaterra, não fossem as circunstâncias da Guerra das Rosas entre York e Lancaster e outras dinâmicas, mas que chegou a ser rei de Castela, com a sua esposa branca de Castela, uma mulher também fundamental da história medieval europeia. E, claramente, que esta aliança, que tinha sido já firmada, como se recordarão, com o Dom Fernando, tem, nesta união e neste apoio da Casa de Lencastres, muita importância para o Dom João, porque significam uma legitimidade europeia. Outro aspecto, dentro ainda desta razão que estamos a ver, que é a razão matrimonial, onde se vai fazer o casamento? O que vai-se fazer da Sé Catedral do Porto? Estão a ver, neste momento, a imagem da iluminura de Jean du Averin, o famoso iluminarista da crónica, das Chroniques de France et d'Angleterre, de Jean-François Sartre, o grande cronista da Guerra dos Cem Anos, onde vemos, precisamente, o casamento régio de Dom João I com Dona Filipe de Lencastres, na cidade, evidentemente, que tinha apoiado, de princípio a fim, o então mestre Davís, que tinha, sem qualquer garantia de sucesso desta vitória, perante a força de Dom Beatriz, que vimos no episódio anterior, Porto arriscou tudo. E, portanto, teve a graça do casamento régio numa cidade tradicionalmente antinobiliárquica. Uma cidade com pregaminhos, uma cidade com privilégio de vizinhança, que, aliás, é depois confirmado por Dom João I de uma forma claríssima. Portanto, primeiro aspecto que está analisado, casamento. Segundo aspecto, filhos, herdeiros, herança. Qualquer rei que inicia uma nova dinastia, seja lá onde for, seja em que geografia for, tem uma preocupação. Garantir a continuidade da sua linhagem. Por isso, a famosa ínclida geração, como lhe chama Luís Vaz de Camões, tem príncipes e princesas notáveis. E eu queria aqui só recordar talvez os mais conhecidos, mas, se calhar, uma menos conhecida. Obviamente, o Infantum Duarte, o primeiro deste nome, Edward. Edward, portanto, um nome de origem britânica, claramente. Um homem preparadíssimo, do ponto de vista intelectual, que escreveu, como sabemos, o leal conselheiro, a ensinança de bem montar toda a cela e muitas outras obras. Portanto, um homem eloquente, dedicado à cultura. Depois, logo a seguir, e nesta linha cultural, se me permitem, não indo aqui para a ordem, digamos, genealógica, que seria outra, destacar o Infanto Dom Pedro, regente do reino, que foi, enfim, brutalmente assassinado na Batalha de Alfa Roubeira, pelo seu sobrinho, Afonso V, futuro rei, que é o Infante das Sete Partidas, o homem viajado, letrado, informado sobre a Europa do seu tempo. Depois, o Infanto Henrique, que conhecem muito bem, sobre o qual já falamos também. e, por isso, enfim, Henrique o Navegador, o homem ligado às descobertas, grão-mestre da Ordem de Cristo, todos o conhecem. Depois vem Fernando, o Infante Santo, o Infante que, no seu cativeiro em Fez, acabou por ser, verdadeiramente, o princípio e o fim de uma certa hegemonia na política marroquina da parte de Portugal. Portugal teve que o dar como garantia de uma derrota que tinha sido, aliás, desenhada pelo seu irmão Henrique, em Tanger, como é sabido. E, portanto, o Emir de Tanger ficou com Fernando como cativo. Ficou conhecido na nossa história como o Infante Santo por ter morrido em cativeiro. Depois, eu falarei agora sobre aquela que é, talvez, mais desconhecida. Falo de Isabel. Isabel, e há várias Isabéis, certamente é um nome a fixar porque haverá programas sobre Isabéis no futuro, Isabel da Borgonha, mãe de Carlos o Temerário, o grande duque da Borgonha, que, antes da unificação com a França, vai ser um destacado membro da aristocracia e da realeza europeia da Renascença. E falar em Isabel da Viz, Isabel da Borgonha, porque, normalmente, passa despercebida também nestes quadros gerais. E agora, falar, claro, de Filipa. E sobre ela muito há a dizer. Vamos fixar o seu rosto no túmulo das capelas imperfeitas do Mosteiro da Batalha, esculpido na pedra, delicado, suave, pálido, como as representações que temos também de António de Holanda na Genealogia dos Reis de Portugal, ou temos outras que nos chegam de várias crónicas, sempre com a preocupação de mostrar uma rainha cultíssima, preparada, dedicada à família, mas que desejava que os filhos fossem excepcionalmente preparados para o futuro. Fez questão, muito pouco tempo antes da conquista de Ceuta em 1415, de em Tavira, na igreja matriz de Tavira, armar cavaleiros todos os seus filhos. Ela própria o fazendo antes dessa expedição a Ceuta, que estão a ver, que durou na sua preparação global quatro anos, entre 1411 e 1415. Foi das missões militares portuguesas mais meticulosamente preparadas. Ora, Filipa vem para um reino que, de todo, precisava de algumas reformas. E ela faz algumas, por exemplo, na mesa, em que, como sabemos, as maneiras de comer à mesa não abundavam, comia-se muito com as mãos, não é? Filipe, a de Lancastra vai introduzir o hábito de usar talheres. Não serão, claro, já os talheres dos salões do século XVII e XVIII, naturalmente, que hoje conhecemos nas nossas baixelas, mas é pelo menos o hábito de usar a faca e o garfo e de comer civilizadamente ela que estava habituada, de facto, a esse padrão de vida. Termino este episódio voltando a essa joia da nossa arquitetura que é Santa Maria da Vitória, o muito conhecido Mosteiro da Batalha. Um projeto que é todo ele a definição da dinastia, a apontar para o alto, para o céu, mas também a apontar muito para o mar. Porque se percebeu que a única saída, o único destino, depois de tantos séculos de guerra com Castela, não podia ser a terra, tinha que ser o mar. o mar aberto, não reclamado por ninguém e de todos, que de alguma forma pudesse ser a compensação do que anteriormente se tinha sofrido e passado. E Filipe e João, voltando então à batalha, às capelas imperfeitas, perceberam isto como ninguém, construindo um panteão em seu torno, tendo Fernão Lopes como cronista e deixando-nos memórias fabulosas destes tempos que de facto evocamos e recordamos com emoção porque significaram um Portugal saído da Ibéria, um Portugal universalista à descoberta, com os riscos que essa descoberta comporta, descoberta dos outros e não apenas de si próprio. E esta palavra deve ser usada de uma forma verdadeiramente antropológica e genuína. e portanto não temos a mínima dúvida que é o princípio de um tempo interessantíssimo de crescimento, de contactos e de evolução da nossa história. Minhas caras e meus caros, muito obrigado. O programa e os episódios que o compõem está cada vez mais forte e por isso grato, muito grato a todos vós por este crescimento e por nos acompanharem e desejo-vos as maiores felicidades. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri